salve salve galera beleza bartola na área com mais um vídeo mais um gameplay retorno canal com mais pés dessa vez vamos inaugurar agora o completo pés 17 madrugada liberado para nós aqui na américa do sul brasil contra argentina super clássico das américas não podia ser diferente né jogo de alta intensidade aí para começar já testamos a demo um vestamento diferente está muito igual que aconteceu enfim a primeira partida vai ser novidade vamos testar o jogo com mais calma e agora a gente pode vai ter uma percepção melhor né do que é o jogo mesmo porque uma demo a gente nunca pode julgar a gente pode ter até ter uma idéia mas agora o negócio é ver cara não coisa que eu fiz foi rápido né foi lá no option file coloquei o uniforme da argentina tinha vários uniformes e tal do pé exercício não consegui colocar deu erro eu vou ter que ver isso depois acredito que acredito eu que nos próximos vídeos vão ver os uniformes melhorados e tudo mais mas foi o que deu para colocar melhor que jogar com um uniforme genérico né então vamos com esse uniforme da argentina e os estádios né é esses estádios aqui que são os estádios brasileiros até deixei aqui em cima né são esses estádios que eu não sabe eu tinha medo que tirassem mas eles acabaram deixando né enfim continuou com as licenças e pra mim são os meus rodóis né que poder jogar aqui no brasil né ainda mais no maracanã vamos lá vou deixar assim mais ou menos vamos jogar no maracanã óbvio né configurações gerais modo de mais de mais difícil modo estrela vai ser pauleira meus amigos jogo novo modo mais difícil vai ser complicado mas a gente vai pra cima sete minutos vamos ver aqui as configurações cara assim jogo cara eu vou dar uma vez mexida aqui tá porque tá sem condições tá bem diferente do que eu tô habituado jogar vou tentar achar o mais parecido possível com o nosso amigo tite né o gabriel jesus mais pra cá tem mais pelas puntas lembrando que falando pelas puntas né o o silvio luiz agora não vai ser narrador é o milton leite cara eu prefiro milton leite não vou mentir que não vou mentir eu acho que muito leite até melhor que o silvio luiz para parar é menos enjoativo né mas mesmo assim ainda prefiro o argentino mario o que é isso cara que ele cara arrebenta é demais na ração dele ea melhor para mim de todos os jogos tirando já o japa do 1 11 que a gente conhece já né que a gente gostava de ouvir japonês do 1 11 aqui eu vou botar o elias aqui tinha que tá o casimiro né cara é curioso mas mas complicado essa convocação aqui cara nossa davi luiz cara não joga no meu time nem a pau cara marquinhos mirando aqui como capitão lembrando que mais a faixa felipe luiz vão botar marcelo para começar aqui no banco cara não tirar esses cara que não tô mais na seleção já um tempo cacá já era para ele né já deu para ele né deixar assim mais ou menos caso de trocar né acho que dá para começar assim não dá é vamos experimentar o que vai acontecer jogando no modo dificuldade mais difícil brasil com o berço argentino estádio de maracanã deixa rolar olá todos eu sou o milton leite gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado um grande comentarista mauro betti complementando essa transmissão e vou tentar não fazer feio até porque você faz muito bonito narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora já começou já a puxação de saco né a rasgação de seda ainda teremos um jogaço aqui estamos só esperando que as equipes entrem em campo o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão e jogam hoje brasil e argentina ouvir o hino da holanda agora o hino na nossa cara que erro grotesco cara hino da holanda ainda travou ali cara nossa isso aí é muito mal feito cara isso aí cara é é coisa de petca de pet mal feito ainda cara o nome deveria ter um pouco mais de cuidado com o jogo completo no hino da argentina falar que vai cantar o hino da holanda cara eu gosto muito particularmente de milton leite narrando que a gente tem uma voz é suave naquela coisa chata né como o momento como é o público fico sítio luiz né mais uma vez travou o áudio né bom a gente pode ver as faces os gráficos estão melhorados obviamente obviamente o gabriel jesus não está com a face dele mas acho que é até melhor que ele não esteja com a face dele de verdade porque ia ser muito feio cara sacanagem mas enfim é algumas faças o alisson remodelaram botando um gráfico mais realista enfim jogadores estão melhorados mas a gente já já tinha visto na demo né que os gráficos vão melhorar agora esse erro da narração ali na parte do hino cara que isso mas ainda prefiro ele que civil luiz né porque não é o erro dele talvez sim um erro na gravação sei lá super clássico das américas meus amigos brasil argentina bicho pega a escalação para a partida de hoje bicho vai pegar sem dúvidas vamos lá vamos tentar fazer o melhor possível aí se o time do titi está preparado para enfrentar a argentina mas vamos lá e o que eu ia dizer para vocês é isso eu ainda prefiro o milton leite que o civil luiz tiago leifert e caio ribeiro não vou nem dizer que são narradores né cara então vou nem comparar né pra mim são nem narradores a bola da seleção né bola da campeonato brasileiro cara legal vamos lá né vamos tocar a bola aí vamos ver o que vai acontecer como é que está a jogabilidade vão aparecer vários controles de perto vão aparecer várias pontuações aí em cima isso é normal estou jogando pela primeira vez vou trabalhar não está a chegar em não está a chegar olha o mestre pedindo bola isso boa 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 grande bola gabriel jesus atoram tipo gol meteu no meio da defesa quase hein quase que já começamos já inaugurando o placar muito perto de gol né passou perto mesmo uma coisa que eu tenho que dizer para vocês cara que eu estou reparando né o jogo está diferente de primeira que com a demo está bem mais vento cara olha a gente chegando calma aí calma aí a gente chegando cuidado quem lembra eu levei uma costa para a argentina no meu primeiro jogo no pé 16 dá para dizer que ele teve azar né é teve visão de jogo mas voltou a acertar o passe sensacional passe vem coisa boa por aí bate por golem defesa do goleiro hein ele consegue afastar a bola na hora certa eles foram muito melhorados eu já tinha reparado isso no pés na demo agora o que está diferente cara é a jogabilidade olha a bola perigosa passou passou nossa perigosíssimo a jogabilidade está bem diferente cara possivelmente eu vim fazer uma live né falei até fazer uma live depois quando eu chego do trabalho lá para mais 7 horas possivelmente vou tentar fazer mas o que eu posso adiantar que o jogo está bem mais lento mais cadenciado mais realista que a própria demo e a movimentação está bem mais solta e eu vou dizer aqui estou tentando me adaptar está diferente nossa que isso ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance masqueando sendo masqueando né não tem como tem que ter a dele né nossa que beleza como diz o milton leite vamos lá hein agora foi na bola olha como eles conseguem fazer nossa nossa rapaz e ganhei esse canteio hein treta ali vou botar aqui na área muito forte né cara mas quem sabe a cober o realismo do jogo é muito mais real cara o jogo está muito mais real física ajuda muito no realismo o jogo está mais lento mas está muito mais bem para jogar a jogabilidade está mais suave o cara faz a cobertura na bola assim cara não tinha no pé de descer no pé de descer você chegava firme tirava olha que bola entra Neymar chegou Neymar na cara do gol bate para o gol passou muito perto as eu acho mais realista o jogo fica muito mais difícil e ao mesmo tempo né fica melhor para mim jogar eu gosto de jogo estratégico eu posso tocar bola posso armar jogada como eu fiz agora fazer um contra-ataque rápido isso evoluiu demais cara evoluiu demais a bola está muito mais não está colada como nos outros jogos de videogame que ele joga até no FIFA a bola fica mais colada não ela está mais solta cara olha que bola da Argentina Alisson meu Deus cara não estava impedido hein uma linda bola enfiada pelo alto mas a finalização é que não foi legal olha como ele tirou a bola meteu a mão na bola os goleiros evoluíram pra caramba no pé 17 isso é uma preocupação que eles estavam tendo já há um tempo né Di Maria bateu muito curto o escanteio perigosa hein a Argentina está chegando em perigo tranquilo tranquilo esse cara chuta hein que belo tiro jogo 0x0 cara jogo perigoso hein a Argentina também chega com perigo isso aí joga na direita que pode ficar legal boa antecipação ali matou a jogada adversária ele deu um chute forte pra frente não conseguiu fazer a bola passar por ali ele bolou bem o lance mas passou mal a bola que bola hein ai que chegada cara será que vai dar pro William entra alguém entra alguém entra alguém ah não acredito que não entrou meu amigo vou ver a bola lá dentro cara cara o jogo te dá a opção total de você fazer altas jogadas cara muito bom cara muito bom jogabilidade tô me encontrando aqui cara só que a bola não tá entrando e tem acreditado né que não faz leve ó que bola agora é na cara do gol é deixa ele gritar deixa ele gritar pra aliviar o coração da galera finalmente Gabriel 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 Jesus do Brasil menino Jesus pra inaugurar tinha também uma avenida pra ele fazer aí meu irmão não tinha pro goleiro não tinha pra ninguém tinha uma avenida cara pra chegar entrando aqui fiquei com medo de bater cara pra vocês terem uma ideia eu ia tocar até no Neymar ali cara de respeito mesmo né que os goleiros estão muito melhores estão defendendo muito mais eu pensei que podia até errar cara eu falei mas vou bater firme segurei quadrado apertei firme 1 a 0 Brasil Maracanã lotado chega no Messi tira a bola do Messi pegou o Neymar chega Neymar acabou o primeiro tempo pedalada rápida 200 pontos vamos lá hein muito pouco 1 a 0 não é resultado né tem que ter cautela mas eu to me esforçando aqui cara sinceramente eu to me esforçando to me concentrando pra poder jogar pra ter melhor jogada ó ai rapaz como eles estão chegando cara ó que perigo passa raspando pelo Alisson tira daí Miranda Elias vai Neymar Mino Jesus já viu do outro lado o William que bola William pela direita chega Neymar por baixo chega Neymar por baixo grande defesa de Romero jogão hein que jogão jogabilidade ta me proporcionando isso to sentindo mais lento muitas pessoas vão sentir o jogo mais lento muito bom que não tem mais dificil para ser adaptado com a jogabilidade tira, 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 tira tira ó o Messi funcionar isso de poder correr pra toda direção cara a hora que você quiser cara isso então olha só que realismo cara é Milton na teoria sim mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol até por interferências externas eu pra esse jogo eu arriscaria como eles estão fazendo Neymar de bola de bola pra Renato Augusto pediu Neymar de novo chegou firme Masterano opa parece que nós vamos ter alguma substituição até agora não surgiu o efeito desejado a primeira torre beleza hein quem sabe a partir da segunda né vamos lá Gabriel Jesus já chegou pedindo olha chegar no filme do menino Jesus Nato Augusto bota na área vamos trocar vamos fazer mudança de qualquer jeito faltou o capricho vamos botar aqui ó do lado do William vamos botar Gabigol irmão mais pra cá irmão mais pra cá irmão Jesus e aqui no lugar do Elias vamos botar Felipe Coutinho eu vou dar só essa essa mudança aqui ó Coutinho um pouco mais mais pra chegar batendo o lado Augusto um pouco mais atrasado pra proteger lá atrás mudar o time sem deixar ele muito ofensivo mas também não da defensiva o meio termo né tentar dosar tentou passar o William firme hein esse carrinho que eu costumo fazer no PES né todos os PES eu vou ter que mudar o tempo do jogo tá diferente tá mais rápido mais lento né eu vou ter que mudar mudar não eu vou parar de fazer mas eu vou ter que mudar meu time né acho que seria essa palavra masquerando foi dali mesmo lá pra dentro da área perigosa correia isso aí tira a bola o Neymar sozinho por baixo ia passar tinha que ser por cima cara o Bartolo vai lá Renato Augusto espetáculo de lançamento o Agueira perigosíssimo o Agueira perigosíssimo Argentina chegando violentamente tá calma calma não tá tirado aí cara tem que jogar lá pra frente uuuh quase empatou agora a ansiedade o atrapalhou eles se precipitou na hora de finalizar olha só agora passou riscando o gol riscando o gol 80 do primeiro tempo apenas a primeira partida meus amigos olha a emoção hein já a primeira partida do jogo completo pé 17 13 olha que bola com o Agueira hein aí é difícil hein aí é difícil deixaram o Agueira sozinho o Agueira ele toda partida ele marca o gol é inacreditável né cara do pé 16 era assim o cara tem um time sempre tá sozinho e agora empataram com o Agueira assim como eu tive um um espaço gigantesco pra fazer meu gol olha só como eles tiveram espaço nas costas do Miranda né cara ele marcou a bola não marcou o jogador já era olha só olha só sozinho pensou batendo no canto e a gente ainda comemora primeiro gol aí acho que as mudanças foram com o melhor efeito pra eles do que pra mim cheguei cheguei batendo cara cara não domina assim filhão nossa cara olha só como estão chegando cara olha o Messi seria maravilhoso olha o apagão no Brasil hein cara olha o apagão no Brasil hein olha como eles estão tocando bola só errou na hora de concluir a jogada o juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo o cara lá atrás trocando mexendo na câmera cara isso é incrível cara o cara mexendo na câmera 89 aí tá perto de acabar vamos lá cara vamos lá dá pra jogar Felipe Coutinho contacto do Brasil Neymar lá tá por cima deu pra Neymar ah Neymar não faz isso Neymar isso aí é falta e o juiz confirma oh Neymar o juiz levou só na conversa não sai o cartão quase que o Gabigol já começa com o cartão amarelo hein se Neymar passasse ali cara jogadores do Brasil estão cansados hein o Daniel Alves ele já tava no chão ali já meio que masquerando termina o jogo agora prorrogação bonito né pararam prorrogação né amistoso tem que ter algum resultado alguém tem que ganhar né vamos pro prorrogação já experimentamos os pênaltis quem sabe é não e os dois técnicos pedem aos seus jogadores que deem o máximo porque apenas uma das equipes vai sair com a vitória o cara põe um chute ali no Renato Augusto bora aí vamos lá Gabigol vamos lá Gabigol que está com toda a estamina Gabigol baixaram o Gabigol filho baixaram feio o Gabigol será que ele vai levar cartão cara se tudo ficar nessa conversa aí meu irmão o jogo vai 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 fora da tua mão cara olha só irmão que isso se vingou lá naquela outra hora né filho corre nossa cara ai que chegada absurda cara cartão vermelho já deu pra Miranda amarelo amarelo já era já tem amarelo recebe o segundo e está expulso expulsaram o Miranda do jogo falei que ia sair fora da mão do gol do juiz cara perdeu o controle perdeu o controle acho que perdeu o controle fui eu né agora né vou ter que fazer uma mudança aqui o Brasil já fez as três alterações que tinha direito última substituição né isso que digo cara não tem amistoso com a Argentina né cara não tem amistoso com a Argentina todo jogo é pauleira olha como ele entrou em mim vocês viram como ele chegou ali né vai Gabigol vai Gabigol é agora grande chance pra ele ai caramba deu bico nela lá pra frente opa apareceu um chutão mas saiu um lançamento olha só outro pão dançado em Maria foi nada Daniel Alves vai Brasil Gabigol bota na frente bota na frente conseguiu passar o Gabigol faz a fila o Gabigol bota na ar para o Neymar que defesa do Romero grande partida hein se eu perder eu perco feliz hein perco feliz por duas coisas primeiro que o jogo está bem mais difícil outra coisa eu ainda não estou adaptado à jogabilidade eu preciso me adaptar então o jogo para mim está uma novidade e terceiro porque o jogo está bonito cara mas está brabo irmão vamos para os últimos 15 minutos deste jogaço duas grandes equipes vai para cima né se a parte de perder não tente vai para cima olha só eu não quero pênalti cara pela madrugada caraca cara nossa você quer comprar pênalti a FIFA FIFA 16 é pênalti na hora não 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 gostei gostei desse passe ai vamos Neymar muito cansado Neymar olha o Gabigol lá do outro lado alguém do outro lado estava bem colocado cortou a bola masquerano pastore a gente já está vindo cara a gente já está vindo a gente tem que aprofitar o contra-ataque cara mandou ali pela esquerda para ver o juiz falta absurdo aqui em baixo cara na bola vim dramático ah não juiz assim não cara ô cara o cara o cara pitou já meu irmão eu ia chegar com tudo um pênalti só tem a ganhar e qualquer batedor só tem a perder uma disputa por cada pênalti são um desastre isso eu tenho que admitir bom duas coisas que eu já reparei o jogo está mais realista e a estamina quando cansa o jogador cara aí que não corre vamos lá né vamos bater os pênaltis deixa assim mesmo vamos deixar assim mesmo quem sabe o pé 16 não era muito bom batendo mas vai ajeitar botar no meio da área momento muito importante não dá para errar vamos lá hein galera bateu bem hein bateu bem hein ah uh na trave já coração hein igual que na final das olimpíadas hein quem sabe hein vai brasil hein bate no meio capigol ó o Messi hein ó o Messi ai quase que defendo certo mas ela foi para o fundo do gol o Brasil fazendo o ex vai ficar perto da classificação bate no ângulo direito bate no meio e no ângulo direito bate no meio tá bom vamos lá hein bate debaixo do goleiro nossa ajeitaram o jeito que o cara bate na bola ficou muito legal porque no pé 16 era horrível cara bateu na trave bateu nas costas do goleiro bom galera se defender meu amigo primeira partida ganha hein pastor hein haja coração hein vai ter que guardar se quiser continuar na parada defende o Alisson já ganhou uma conquista hein troféu conquistado jogo amistoso primeiro amistoso do jogo primeiro amistoso do canal pé 17 vencemos aqui galera vencemos juntos grande partida foi muito difícil o cara foi pro jogo tá bem difícil mesmo tanto é que eu não consegui ganhar fácil não consegui nem ganhar direito né foi nos pênaltis mas é isso acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto muito boa noite até a próxima vez narração ok narração ok lógico que o tempo vai acabar enjoando a gente vai acabar fazendo a narração própria ou do próprio jogo com outros outros idiomas mas narração bem legal cara não incomoda não é aquela coisa chata bom o jogo tá muito legal espero que vocês tenham gostado pede e se assiste aqui no canal muita ansiedade estou com o jogo aqui fico muito feliz e logo logo trazer mais partidas fiquem bem atentos que vai vir muita coisa ainda aí se possível trago uma live ainda hoje aquele abraço valeu quem gostou dá uma curtida compartilha comenta e se não for inscrito se inscreva valeu a nós fui tchau 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 Na narração ali, na parte do hino Cara, que isso, velho Mas, ainda prefiro ele que o Silvio Luiz Até porque não é o erro dele Talvez sim o erro na gravação, sei lá Super clássico das Américas, meus amigos Brasil e Argentina O bicho pega O bicho vai pegar, sem dúvidas Vamos lá, vamos tentar fazer o melhor possível Não sei se o time do Titi está preparado Para enfrentar a Argentina, mas Vamos lá E o que eu ia dizer para vocês é isso Eu ainda prefiro o Milton Leite Que o Silvio Luiz Tiago Leifert e Caio Ribeiro Não vou nem dizer que são narradores Vou nem comparar São nem narradores A bola da seleção, a bola da Copa do Brasileiro Legal Vamos lá, vamos tocar a bola e vamos ver o que vai acontecer Como é que está a jogabilidade Vamos aparecer vários controles de perto Vão aparecer várias pontuações aí em cima Isso é normal Estou jogando pela primeira vez Luiz Gustavo Essa bola Ih, rapaz Foi lá para frente Fez o passe por entre os atreiros Não está a chegar, hein Não está a chegar Mas não tinha ninguém para aproveitar Olha ali o Messi pedindo bola Isso Boa, boa, boa Grande bola Gabriel Jesus Tipo gol Quase, hein Quase que já começamos a inaugurar o placar Muito perto do gol, né Passou perto mesmo Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, cara Que eu estou reparando, né O jogo está diferente De primeira Que com a demo O jogo está bem mais lento, cara Olha, a gente está chegando Calma aí, calma aí A gente está chegando Cuidado Quem lembra, eu levei uma costa para a Argentina No meu primeiro jogo No PS16 Dá para dizer que ele teve azar, né Teve visão de jogo Mas voltou a acertar o passe Bate por gol Neymar Defesa do goleiro, hein Ele consegue afastar a bola na hora certa Os primeiros foram muito melhorados Eu já tinha reparado isso no PS Na demo Agora o que está diferente, cara É a jogabilidade Olha a bola Perigosa Passou, passou Nossa Perigosíssimo A jogabilidade está bem diferente, cara Possivelmente eu venha fazer uma live Falei até Fazer uma live Depois que eu não chego do trabalho Lá para mais sete horas Possivelmente Eu vou tentar fazer Mas o que eu posso adiantar É que o jogo está bem mais lento Mais cadenciado Mais realista Que a própria demo E a movimentação está bem mais solta E eu vou dizer aqui Eu estou tentando me adaptar Está diferente Nossa Que isso Mas que ano sendo mascherano, né Não tem como Tem que ter a dele, né Nossa Que beleza Como diz o Milton Leite Vamos lá, hein Agora foi na bola Olha como eles Conseguem fazer Nossa, rapaz E ganhei o escanteio, hein Meu treta ali Vou botar aqui na área Muito forte, né, cara Mas quem sabe O realismo O jogo é muito mais real, cara O jogo está muito mais real Física ajuda muito no realismo O jogo está mais lento Mas está muito mais Bem para jogar A jogabilidade está mais suave O jeito que o cara faz a cobertura Na bola assim, cara Não tinha no pé de descer Pé de descer você chegava firme Tirava Olha que bola Entra o Neymar Chegou o Neymar Na cara do gol Bate para o gol Passou muito perto Eu acho mais realista O jogo fica muito mais difícil E ao mesmo tempo Fica melhor para mim jogar Eu gosto de jogo estratégico Que eu posso tocar bola Posso armar jogada Como eu fiz agora Fazer um contra-ataque rápido Eu goleio demais, cara Eu goleio demais A bola está muito mais Não está colada Como nos outros jogos de videogame Que eu jogo até no FIFA A bola fica mais colada Não, ela está mais solta, cara Olha que bola da Argentina Alisson Meu Deus, cara Não estava impedido, hein Olha como ele tirou a bola Meteu a mão na bola Os goleiros evoluíram pra caramba No pé de 17 Isso é uma preocupação Que eles estavam tendo Já há um tempo, né Perigosa, hein A Argentina está chegando Um perigo Tranquilo, tranquilo Esse cara chuta, hein Que belo tiro Jogo zero a zero, cara Jogo perigoso, hein A Argentina também chega com perigo Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Ele deu um chute Forte pra frente Não conseguiu fazer a bola passar por ali Ele bolou bem o lance Mas passou mal a bola Que bola, hein Ai, que chegada, cara Será que vai dar pro William? Entra alguém Entra alguém Entra alguém Ah Eu acredito que não entrou, meu amigo Eu vi a bola lá dentro, cara Cara, o jogo te dá a opção total De você fazer Altas jogadas, cara Muito bom, cara Muito bom a jogabilidade Estou me encontrando aqui, cara Só que a bola não está entrando E tem acreditado, né Que não faz leve Olha que bola Agora é na cara do gol É Deixa ele gritar Deixa ele gritar Gabriel 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 Jesus do Brasil Menino Jesus Pra inaugurar Tinha também Uma avenida Pra ele fazer Aí, meu irmão Não tinha pro goleiro Não tinha pra ninguém Tinha uma avenida, cara Pra chegar entrando Fiquei com medo de bater, cara Pra vocês terem uma ideia Eu ia tocar até no Neymar ali, cara De respeito mesmo, né Porque os goleiros estão muito melhores Estão defendendo muito mais Eu pensei que Podia até errar, cara Eu vou bater firme Segurei quadrado Apertei firme 1x0 o Brasil Maracanã lotado Chega no Messi Tira a bola do Messi Pegou o Neymar Chegaremos Acabou o primeiro tempo Pedalada rápida 200 pontos Vamos lá, hein Muito pouco 1x0 Não é resultado Tem que ter cautela Mas Eu tô me esforçando aqui, cara Sinceramente, eu tô me esforçando Tô me concentrando Pra poder jogar Pra ter melhor jogada Se ela tivesse chegado Seu destino Se ela tivesse chegado Ai, rapaz Como eles estão chegando, cara Ó, que perigo Passa raspando pelo Alisson Tira daí, Miranda Elias Vai Neymar Mino Jesus Já viu do outro lado o Willian Que bola O Willian pela direita Chega Neymar por baixo Chega Neymar por baixo Grande defesa do Romero Jogão, hein Que jogão Jogabilidade tá me proporcionando isso Tô sentindo mais lento Muitas pessoas vão sentir o jogo mais lento Vão, pessoas vão ter mais difícil Pra ser adaptado com a jogabilidade Tira, 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 tira Olha o Messi Tira daí Muitas pessoas vão sentir dificuldade no início Eles não estão muito dispostos a fazer Mas, cara, tá realista, cara Isso que legal Grande bola Neymar Não é exatamente isso que se faz É uma das estratégias Mas pra isso Pra linha de impedimento funcionar Isso de poder correr pra toda direção, cara A hora que você quiser, cara Isso então Olha só que realismo, cara Você acha que eles estão certos É, Milton Na teoria sim Mas na prática a gente sabe Como as coisas mudam no futebol Até por interferências externas Eu, pra esse jogo Eu arriscaria como eles estão fazendo Neymar De bola De bola pra Renato Augusto Pediu o Neymar de novo Chegou firme Masterano Beleza, hein Vamos lá, Gabriel Jesus Já chegou pedindo Olha, chegaram firme No menino Jesus Renato Augusto Botanar Vamos trocar Vamos fazer mudança Vamos Vamos botar aqui, ó No lado do William Vamos botar Gabigol E mais Irmão mais pra cá Irmão de Jesus E aqui no lugar do Elias Vamos botar Felipe Coutinho Eu vou dar Só essa Essa mudança aqui, ó Felipe Coutinho um pouco mais Mais pra chegar batendo Mas o Augusto um pouco mais atrasado Pra proteger lá atrás Mudar o time Sem deixar ele muito Ofensivo Mas também não da defensiva O meio termo, né Tentar dosar Tentou passar o William Firme, hein Esse carrinho que eu costumo fazer No PES, né Todos o PES Eu vou ter que mudar O tempo do jogo tá diferente Tá mais rápido Mais lento, né Eu vou ter que mudar Ou seja, mudar não Não vou parar de fazer Mas eu vou ter que mudar Meu timing, né Acho que seria essa palavra Masquerano Foi dali mesmo Lá pra dentro da área perigosa Correia Isso aí, tira a bola O Neymar sozinho por baixo Ia passar Tinha que ser por cima, cara Ô Bartolo Vai lá, Renato Augusto O Agueira é perigosíssimo O Agueira é perigosíssimo O Agueira é perigosíssimo O Agueira é perigosíssimo A Argentina chegando violentamente Tá, calma Não tá tirado aí, cara Eles tão vindo pra cima Olha só Passou Riscando o gol, cara Riscando o gol 80 do primeiro tempo Apenas a primeira partida, meus amigos Olha a emoção, hein A primeira partida Do jogo completo Pé 17 13 Olha que bola com o Agueira, hein Aí é difícil, hein Aí é difícil Deixaram o Agueira sozinho O Agueira, cara, ele toda partida Ele marca o gol É inacreditável, né, cara Do Pé 16 era assim O cara tem um time Sempre tá sozinho E agora empataram Com o Agueiro Assim como eu tive um Um espaço gigantesco Pra fazer meu gol Olha só como eles tiveram espaço Nas costas do Miranda, né, cara O Miranda marcou a bola Não marcou o jogador Já era Olha só Sozinho Pensou Batendo o canto E a gente ainda comemora Primeiro gol aí Acho que as mudanças foram Com o melhor efeito Pra eles Do que pra mim Cheguei Cheguei, cheguei batendo, cara Cara, não domina assim, filhão Nossa, cara Olha só como eles estão chegando, cara Olha o Messi Seria maravilhoso Olha o apagão no Brasil, hein, cara Olha o apagão no Brasil, hein Olha como eles estão tocando bola O cara lá atrás trocando Mexendo na câmera, cara Isso é incrível, cara O cara mexendo na câmera 89 aí Tá pra se acabar Vamos lá, cara Vamos lá Dá pra jogar Filipe Coutinho Quanto tá aqui do Brasil Neymar lá tá por cima Deu pra Neymar Ah, Neymar Não faz isso, Neymar Isso aí é falta E o juiz confirma Ô, Neymar O juiz levou só na conversa Não sai o cartão Quase que o Gabigol Já começa com o cartão amarelo, hein Se o Neymar passasse ali, cara Os jogadores do Brasil estão cansados, hein O Daniel Alves já tava no chão ali Já meio que Masquerando Termina o jogo Agora, prorrogação Bonito, né É, né Pararam a prorrogação, né Amistoso Tem que ter algum resultado Alguém tem que ganhar, né Vamos pra prorrogação Já experimentamos os pênaltis, quem sabe Não é não O cara Põe um chute ali no Renato Augusto Bora aí Vamos lá, Gabigol Vamos lá, Gabigol Que você tá com toda a estamina, Gabigol Baixaram o Gabigol, filho Baixaram feio, Gabigol Cara, se tudo ficar nessa conversa aí, meu irmão Vai, vai, vai Vai, vai Vai fora da tua mão, cara Olha só, irmão Que isso Se vingou lá Naquela outra hora, né Filho Corre Nossa, cara Ai, que chegada absurda, cara Cartão vermelho Já deu pra Miranda Amarelo já era Expulsaram o Miranda De novo Falei que ia sair fora da mão do juiz, cara Perdeu o controle Perdeu o controle Ai, quem perdeu o controle fui eu, né Agora, né Vou ter que fazer uma mudança aqui Última substituição, né Isso que digo, cara Não tem amistoso com a Argentina, né, cara Não tem amistoso com a Argentina Todo jogo é pauleira Olha como ele entrou em mim Vocês viram como ele chegou ali, né Vai, Gabigol Vai, Gabigol Ai, caramba Deu o bico nela Lá pra frente Opa Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento Olha só Outro pão dançado Da Maria Foi nada Daniel Alves Vai Brasil Gabigol Bota na frente Bota na frente Conseguiu passar Gabigol Faz a fila Gabigol Bota na área Pra Neymar Que defesa do Romero Grande partida, hein Se eu perder Eu perco feliz, hein Eu perco feliz por duas coisas Primeiro que o jogo Tá bem mais difícil Outra coisa Eu ainda não estou adaptado A jogabilidade Não consigo me adaptar Então o jogo pra mim Tá uma novidade E terceiro Porque o jogo tá bonito, cara Mas tá brabo, irmão Vamos para os últimos 15 minutos A gente vai pra cima, né A gente vai pra cima, né A gente vai pra cima A gente vai pra cima Olha só A gente vai pra cima A gente vai pra cima Eu não quero pênalti, cara Pênalti na madrugada Caraca, cara O árbitro marcou esse canteio Nossa Esse aqui vai cobrar pênalti A FIFA FIFA 16 é pênalti Na hora Isso ainda não Isso ainda não Ai Vamos, Neymar Muito cansado, Neymar Olha o Gabigol lá do outro lado Alguém do outro lado A gente já tá vindo, cara A gente já tá vindo A gente tem que aproveitar O contra-ataque, cara Falta absurda Aqui embaixo, cara Na bola Salve, salve, galera Beleza, Bartola na área Com mais um vídeo Mais um gameplay Retorno ao canal Com mais Pés Dessa vez Vamos inaugurar Agora o jogo completo Pés 17 Madrugada Liberado Pra nós aqui Da América do Sul Brasil Contra a Argentina Super clássico Das Américas Não podia ser diferente, né Jogo de alta intensidade Aí pra começar Já testamos a demo Vamos ver se tá bem diferente Tá muito igual O que aconteceu Enfim Essa primeira partida Vai ser novidade Vamos testar o jogo Com mais calma E agora a gente vai ter Uma percepção melhor Do que é o jogo mesmo Porque uma demo A gente nunca pode julgar A gente pode até ter uma ideia Mas agora o negócio é ver Cara, a única coisa que eu fiz Foi rápido, né Fui lá no Option File Coloquei o uniforme da Argentina Tinha vários uniformes E tal do Pés 16 Não consegui colocar Deu erro Eu vou ter que ver isso depois Acredito eu que nos próximos vídeos Vocês vão ver os uniformes melhorados E tudo mais Mas foi o que deu pra colocar Melhor que jogar com uniforme genérico, né Então vamos com esse uniforme da Argentina E os estádios, né Esses estádios aqui Que são os estádios brasileiros Até deixei aqui em cima São os estádios que eu não Sabe Eu tinha medo que eles tirassem Mas eles acabaram deixando Enfim Continuam com as licenças E pra mim são os meus xodós Que poder jogar aqui no Brasil Ainda mais no Maracanã Vamos lá Eu vou deixar assim mais ou menos Vamos jogar no Maracanã Óbvio, né Configurações gerais Modo de mais difícil Modo estrela Vai ser pauleira, meus amigos Jogo novo Modo mais difícil Vai ser complicado Mas a gente vai pra cima Sete minutos Vamos ver aqui as configurações Cara Assim o jogo Cara Eu vou dar uma vez mexida aqui, tá Porque Está sem condições Está bem diferente Do que eu estou habituado a jogar Vou tentar achar o mais parecido possível Com o nosso amigo Tite, né Gabriel Jesus mais pra cá Tem mais pelas puntas Lembrando aqui Falando pelas puntas, né O O Silvio Luiz agora Não vai ser narrador É o Milton Leite Cara, eu prefiro o Milton Leite Não vou mentir Não vou mentir Eu acho que o Milton Leite Até é melhor que o Silvio Luiz Pra narrar É menos enjoativo Né Mas mesmo assim Eu prefiro o argentino Mario Camps Cara, que ele é o cara Arrebenta É demais a narração dele E é a melhor pra mim De todos os jogos Tirando o japa do Win11 Que a gente conhece Que a gente gostava de ouvir O japonês do Win11 Aqui eu vou botar o Elias Aqui tinha que estar o Casimiro Né, cara Aqui o Elias mais Mais É complicado essa convocação aqui Nossa, Davi Luiz Cara, o Luiz não joga no meu time Nem a pau Marquinhos Miranda aqui como capitão Nemar não quer mais a faixa Felipe Luiz Vamos botar o Marcelo Pra começar Aqui no banco Cara, vamos tirar esses caras Que não estão mais na seleção Já há um tempo O Kaká já era pra ele, né Já deu pra ele, né Deixa eu deixar assim Mais ou menos Caso eu precise trocar, né Acho que dá pra começar assim Não dá? É, vamos experimentar Vamos ver o que vai acontecer Jogando no modo Dificuldade mais difícil Brasil vs Argentina Estádio de Maracanã Deixa rolar Olá a todos Eu sou o Milton Leite Gostaria de dizer Que é uma alegria Ter ao meu lado Um grande comentarista Mauro Betting Complementando essa transmissão E vou tentar Não fazer feio Até porque você faz Muito bonito Narra muito bem o jogo E vai narrar Muitas emoções Já começou a puxação de saco A rasgação de seda Ainda teremos um jogaço aqui Estamos só esperando Que as equipes Entrem em campo O que deve acontecer Dentro de alguns instantes Antes de começar A nossa transmissão E jogam hoje Brasil E Argentina Ouviram o hino da Holanda Agora o hino Nossa cara Que erro grotesco Hino da Holanda Ainda travou ali Nossa isso aí É muito mal feito Isso aí é coisa de pet De pet mal feito Ainda O nome deveria ter Um pouco mais de cuidado Com o jogo completo No hino da Argentina Falar que vai tocar O hino da Holanda Eu gosto muito Particularmente De Milton Leite Narrando Acho que tem uma voz Suave Aquela coisa chata Com momentos Como é o Silvio Luiz Mais uma vez Travou O áudio A gente pode ver As faces Os gráficos estão melhorados Obviamente O mente Gabriel Jesus Não está com a face dele Mas acho que é até melhor Que ele não esteja com a face dele De verdade Porque ia ser muito feio Não sei sacanagem Mas enfim Algumas faces O Alisson Remodelaram Obrigado Obrigado